Sempre percebam que a primeira grande verdade que é Deve gerar alegria no teu coração Em meio às provas é olhar para trás e ver o que Deus já fez na sua vida É a primeira coisa que Deus fez, vai te arrancar nunca te ver Você pode estar na prova, mas não é mais escravo Pode estar na luta, mas não deve mais nada pra ninguém Você foi perdoado pelo sangue do teu peito Indica a Deus esta noite a segunda verdade queira Gerou uma alegria e gratidão no coração deste homem Que além de Deus restaura a Deus, arranca o cativeiro O Senhor também deu capacidade para voltar a sonhar Veja que ele diz, quando o Senhor nos arrancou do cativeiro Fiquemos como aqueles de sonho, olhe bem aqui pra mim por favor Pra você entender essa força bíblica Sonho na vida é uma palavra correlata de esperança Pois o sonho, a esperança de um sonho que o homem sonha acordado A esperança de um novo dia faz você permanecer de pé A esperança de ver o sol nascer, faz você enfrentar tempestade A esperança de ver coisas novas, faz você entrar de novo dentro Ele está dizendo, Deus restaurou meus sonhos Deus me deu capacidade de sonhar